Oi gente linda da internet, aqui quem fala é a Babi! Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o Gabriel Miller. Ficou curioso pra saber o que a gente vai fazer com esse navio pirata? Então já pega o seu brinquedo favorito porque tá começando mais um... Brinque Mais TV! Brinque Mais, um mundo de imaginação! Viajar com o navio pirata é muito legal! E aí Babi, como foi a viagem? Foi muito legal! A Ilha dos Piratas é cheia de surpresas! Olha só o que eu encontrei dessa vez! Isso é um dinossauro de verdade? Um Velociraptor! Um Velociraptor? Mas então não é um dinossauro? Sim Gabi! Velociraptor é uma espécie de dinossauro! Igual Poodle e Labrador são cachorros, Tiranossauros e Velociraptor são dinossauros! Ah, agora eu entendi! O Velociraptor era um dinossauro pequeno e tinha só três dedos nas patas, mas mesmo assim corria muito rápido! E também era um ótimo predador, sabia? Porque ele tinha garras e dentes muito afiadas! Que legal! Você é muito inteligente, Babi! Obrigada! Agora que eu aprendi mais sobre o Velociraptor, eu tô afim de uma brincadeira! Que bom, porque eu trouxe mais coisas da ilha! Cada um desses potes vem em três pequenos dinossauros! Quem achar primeiro, ganha! Os dois ao mesmo tempo? Sim! Maravilha! Atenção crianças! Então vamos começar a brincadeira! 3, 2, 1... Valendo! Vamos ver quem vai ganhar! 1 a 1 2 a 2 Deve tá lá no fundo Ok! Fim de jogo! Mas vamos ter que ver no replay quem ganhou! Porque eles chegaram bem juntinhos! E parece que pelo replay quem ganhou foi a Babi! Eba! Parabéns! Parabéns! Você foi bem! E aí, galerinha! Gostaram da nossa aventura pelo mundo dos dinossauros? Eu adorei! Até porque conhecimento nunca é demais! Querem ver umas brincadeiras e aventuras como essa? Se sim, então já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal! Fechou? Beijo, beijo, beijo e... Até mais! Brinque Mais! Um mundo de imaginação!